Bom, deixou um marco histórico para nós, nós trouxemos produtos e soluções inovadoras para essa feira. O que chama a atenção da nossa participação é a oportunidade que nós temos de receber delegações e clientes de várias regiões do Brasil e não é só produto do financiamento, é todo o entorno de relacionamento que nós conseguimos construir aqui. Estamos muito satisfeitos com o resultado da feira e toda uma expectativa de um período pós-feira que se estende até 180 dias de média dos negócios que acabam acontecendo pós-feira.